O consumo de duas colheres de sopa de vinagre de maçã orgânico por dia pode te proporcionar não só a melhora nos triglicerídeos, mas também a redução da glicemia e ajuda no controle da diabetes, redução no colesterol, redução no peso corporal, redução na gordura visceral, aquela centralizada na região abdominal, na barriga, redução na circunferência da cintura e vale reforçar redução nos níveis de triglicerídeos. A sugestão de consumo é apenas uma colher de sopa de vinagre de maçã diluído em um copo de água duas vezes ao dia, 30 minutos antes do almoço e 30 minutos antes do jantar por pelo menos quatro semanas. Compartilhem esse conhecimento. Que maravilha!